Pagava os putos que tá enchendo o chupão pra dizer aquelas mulheres, né? Sai fora! Gostava que você chupava por homens! Sabe que ele pagava os homens e tocava por um ladinho? Ó o bumbum tá... Ó o bumbum tá... Ó o bumbum tá... Ó o bumbum tá... É por isso que não vem mais dizendo que o bumbum é o bumbum... Ó o bumbum tá... Ó o bumbum tá... Meu céu, se o bumbum tá pulado aí ia cair antes do papel! Vai de alta, às vezes pega no ar, hein? Tô certo, meu? Tá vendo? Fala uma entrevista aqui com o Miguel... Vai entrevistar aqui o chupão? O que que o senhor tá achando daqui das catas dos irmãos? Um lugar bacana, um lugar bonito... Deveria ser mais preservado, na natureza, entendeu? O povo vem aqui jogar lixo no chão... Não sabe jogar lixo no lixo... Não estraga... Por isso que tá sendo fechado... O parque! Valeu! É... 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 Muito obrigado! O senhor, João... Deu fone cara... Deu fone cara... Deu fone cara... O que que será essa? É muito massa... É muito massa... É... Você sai fora, bagulho Imagina o cara subindo em cima daquela copinha e você balançar e segurar as mães A primeira estoura do gado você já disse Bom, e eu te guardo no final Acho que dá pra te falar umas palavras ainda Tem que tirar uma foto pra ver